Sejam todos bem-vindos a Salgueiro Pernambuco Hoje eu estou aqui no terminal rodoviário de Salgueiro Hoje eu vim esperar aqui um casal que está chegando aí do Rio de Janeiro O nosso amigo, o pastor Márcio e sua esposa Aparecida E aqui eu estou lembrando um pouco da minha infância Algumas vezes na minha adolescência eu vim para cá para pegar o ônibus Para ir para a capital de São Paulo Eita, deixando muita saudade do nosso povo, da nossa gente Também vim muitas vezes com o meu pai, com o seu Rufino Quando meu pai fazia suas viagens para São Paulo Enquanto o ônibus não chega, estamos ansiosos, esperando Só faltou uma coisa, só faltou o pastor Márcio me avisar qual era a empresa E qual era a numeração do ônibus Eu perguntei, mas ele não me respondeu por motivo de eu ter descarregado o seu aparelho de celular Então já estou chovendo muito, muita chuva aqui na região Está bonito, né? Salgueiro está uma maravilha Já que estou por aqui, eu vou dar uma voltinha aqui na BR-116 Justamente onde tem aí esse cruzamento Nós vamos aqui na Tora, vamos olhar o movimento na BR Porque eu estou ansioso para ir para o Riacho Verde e deixar a família em casa daqui a pouco Família que está vindo do Rio de Janeiro Vou mostrar aqui a movimentação lá Na cidade de Salgueiro Na verdade a gente gostaria de fragar o ônibus chegando com o pessoal Olha uma rede bacana, né? Aqui para vender Provavelmente essa rede deve vir lá da Paraíba, lá de São Bento Vamos dar uma olhadinha aqui no trânsito aqui Onde esse cruzamento é muito perigoso Numa cidade de um grande porter Deveria ter um viaduto, alguma coisa Os carros que vêm do centro, eles cruzam aqui, olha A BR-116 E aí Esse carro que vai para o Trevo do Ibó, que vai para a Bahia Na BR-116 é por aqui, olha Seguindo aí Esses aqui estão indo para o centro da cidade de Salgueiro E eu estou aguardando o busão Vou atravessar aqui rapidão Agora nós vamos ter umas imagens bonitas aqui Vamos lá, olha Ali é o Hotel Imperador A Serra Que é o charme de Salgueiro, essa Serra aí Ali na frente, pessoal, tem a Igreja da Congregação Cristã do Brasil É a central, viu Lá na frente Olha Olha Essa carretona vem aí, né E vai estar indo destino à Bahia, né No sentido contrário, vai para Fortaleza, Serra Milagreira do Norte também De Fortaleza E vem quando uma chuvinha boa aqui, né Salgueiro Esse dia tão bonito e especial Bem-vindos ao Sertão Fernando Bem-vindos ao Nordeste Com o repórter Matuto Opa, um busão chegando aqui, ó Será que é eles? Nós do Rio de Janeiro Vai ser eles mesmo, pastor Eita, que maravilha, ó Ia dar contigo Opa Será que eles já estão se preparando para desembarcar aí, ó Vamos que vamos, vamos que vamos Eu vou Caçar meio de Travessar Vamos tirando foto do ônibus aí Vai ser esse mesmo a previsão, ó De 10 horas Vai ser esse aí mesmo Então Vamos lá Vamos fragar agora o desembarque Vamos lá Vai deixar no seu joinha Porque aqui a gente viaja Abraçando todos que assistem a nossa programação Daqui a pouco nós estamos Na vila do Riacho Rede Entregando a sua família Que foram passear no Rio de Janeiro E estão voltando Olha lá o busão Vai se aproximando da Rodalmiara, ó Que coisa boa Que pena que eu tô sem senegalista hoje Mas nós vamos Nós vamos na tora Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá que O pastor Márcio tem humildade Merece uma chegada bonita Aqui na Rodalmiara de Salgueiro Vamos lá Abraçamos o taxista daqui também Todo pessoal Olha aí, ó De Rio de Janeiro Com destino a mostra Opa, opa, opa Opa, opa Tem também aqui uns cachorrinhos Que fica por aqui na Rodalmiara também Isso é uma maravilha Agora eu fico pensando Será que o pastor Márcio e a Aparecida Veio nesse ônibus Ele não me passou A numeração Nem o nome da empresa Mas eu Suponho que sim Opa Já tô vendo Algumas crianças Vai ser as crianças do pastor Olha lá aí Olha lá aí o guerreiro Tá chegando Pastor Tudo bom, meu irmão? Tudo bem Como foi a viagem? Vai tranquila Dentro das proximidades Graças a Deus Viu sua mamãe? Oi, bebê Tudo bem? A viagem foi boa? Tá com saudade Do pessoal aqui do norte? Oi, Aparecida Tudo bem, minha amiga? Tudo bem, Antônio Ei, tá com saudade do riacho verde? Saudade da sua mãe, do seu pai? Tô, com certeza E a viagem foi boa? Foi boa, sim Graças a Deus Eu vi alguns vídeos Que vocês me mandaram Lá do Rio de Janeiro Temos aqui gravado Temos aqui no celular É mesmo? Que coisa boa O carro do certo momento Já tá aí esperando Tem muita bagagem? Quase o mesmo tanto daqui foi Ah, é? Então o carro tá disposto E deixar vocês em casa daqui a pouco? Então, gente Desse momento eles vão tirando as bagagens As coisas E aí a gente vai Interagindo Direto da rodoviária de Salgueiro Pernambuco Para o Brasil E o mundo Um aqui não gostou da câmera não Eu também já viajei muito Para São Paulo Eu tenho o que? Oito viagens em São Paulo É isso aí Abraçando os inscritos do canal Os amigos Amigas Senhores e senhoras Que nos assistem Pelo Brasil E a boa parte do mundo Também vai deixar no seu comentário aí Você já viajou de busão assim? Uma viagem longa, viu? Ele saiu Do Rio de Janeiro Antes Antes de ontem Então eu acredito que deve ter sido aí Umas 40 horas de viagem Mais ou menos A gente vai perguntando para ele Que quando ele Desocupar aí A gente vai saber tudo direitinho aí Então gente Não é fácil não Uma viagem daqui para ali Duas horinhas Três horinhas É bom Mas se você viajar E 40 horas Num busão desse aí Ah Sem falar na caristia Que é tudo caro Nos pontos de apoio Uma garrafinha d'água aí Seis, oito reais Um café Cinco reais Ou mais Então fica difícil Não é fácil Então ele continua tirando A sua bagagem aí Deixa eu ver Acho que ele deve estar agora Pelo outro lado Vai estar pelo outro lado agora Nosso carro já está ali Aguardando Para a gente fazer mais uma missão Graças a Deus Era esse o ônibus E eu acertei Fiz o vídeo na hora certa No momento certo Pastor Márcio Oi bebê Tudo bem? Vai tirar foto, é? Vamos tirar uma foto aqui Rapidão Aqui ó Isso Olha isso pessoal Vai ser a foto da capa Vamos lá Mas bem aqui ó Já tirou a bagagem mesmo né? Isso Agora aí tá bom Família chegando do Rio de Janeiro Esperou E agora vamos pra casa Beleza Vamos embora Oi Foi sua avó que te deu esse presente? Não Você conheceu sua avó né? Conheci Como é o nome dela? A mãe do seu pai O nome dela? Não lembra o nome de avó? Não O que é que você disse pra vó Antônia? A dona Antônia que tá lá A do Rio A do Rio é Maria 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 é minha mãe Fala pra ela rapaz Que Deus te abençoe mãe Já está em Salgueiro Estamos em Salgueiro Já estamos indo pra casa Com o nosso amigo Antônio E Deus te abençoando Bom Tome muito cuidado com a saúde E tu tava com uma saudade danada dela né? Dona Maria E já comecei o tempo de novo agora É? Graças a Deus Tem que fazer isso mesmo Tem que visitar a mamãe da gente O papai enquanto eles estão vivos Verdade Valeu a pena todo o esforço né meu irmão? Valeu a pena com certeza Graças a Deus O canal Mamoeiro te buscou no sítio E agora vai te deixar Amém Agora vou cumprir a minha palavra também Oi bebê Tudo bem? Manda um alô pra Filipinho Ele tá assistindo lá no Mamoeiro Olha bebê Manda um alô pro Filipinho Oi Filipinho Oi Zé Então vamos cuidar? Vamos cuidar Pode mandar alô O pai do Repórter Matute Que amanhã está de aniversário Amanhã é o aniversário do seu Rupinho Quase de abril É Já consegui mais um inscrito do canal No Rio de Janeiro Tá aqui ó Oi? Seu José Cosme Evangelista Do Rio de Janeiro É É inscrito do canal Porque foi o que eu fulei lá Naquela filmagem que eu mandei Que coisa boa Rapaz É isso aí gente E vamos aí divulgando O nosso trabalho Isso aqui é pra mim Não Ah Sei que era pra mim Vamos lá Vamos baixar o carro É pro meu Quer que eu bote o carro aqui do lado? É melhor É melhor Então vem cá Vem ser o Câmara Vem ser o Câmara do Repórter Eu quero Eu quero Eu quero Você tem que mostrar tudo aí Tá Tá certo Você vai me seguindo aí Eu vou botar o carro aqui Tá certo Vamos embora Toma cuidado aí vocês Vamos lá Vamos embora É melhor Vai pelo lado da sombra lá irmão Pode ir pra lá Pode ir pra lá Vamos lá Estamos aqui No canal Sertão Momoeiro Dando uma de repórter também A Serra tá ajudando Nossa amiga Tranquilo Ali ele já encostando o carro Pra pegar a bagagem Eita Deus Maravilhoso Agora é só Organizar as coisas aí Pra nós ir pra cá Vamos embora Botando a carroceria Nós estendemos essa loninha aí Pra não molhar muito Abraçando o povo nordestino O povo que também estão distantes De sua terrinha E morre de saudade Quando vê Essa movimentação Boa parecida Voltar pra casa é muito bom É verdade Fui sumar no Rio de Janeiro Mas não Fiquei lá de 17 anos Mas não fica mais não Você estava em qual bairro Lá no Rio de Janeiro Era Cabo Sul Cabo Sul Rio de Janeiro Aí depois eu fui pra Cascadura Que também é Rio de Janeiro Muito bem Vamos enfrentar uma chuvinha E daqui a pouco Nós estamos desembarcando Lá Na casa do nosso amigo Pastor Márcio Inclusive seu Francisco E dona Dona Suzana Dona Suzana Deve estar com saudade de vocês Com certeza Eita Eu vou filmar seu Francisco Quando ele ver você Eu acho que ele vai ficar emocionado E dona Suzana Lá do Riacho Verde Oi É mesmo? Vamos estender essa cobertura Aqui irmão Pra não molhar Tuas bolsas E a chuva Pra engrossar Pode desamarrar Que aí toroia Deu nó Eu disse pro papai Quando a gente chegasse aqui Iria chover Ele disse seu pai Seu pai é um profeta Ei como é teu nome bebê Eu não esqueci teu nome Ruth Você Ruth Stephanie 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 Eu to ficando velho Com os ouvidos ruuuuui Eu to ficando velho É Entrou um cascudo Nos meus ouvidos Essa semana E deu um trabalho Danado pra sair Eu botei só a luz Do celular Assim até que ele Viu claro e voltou Ele sabia que a luz Do celular A lanterna Ajuda muito Tirar o cascudo Dos ouvidos Oxê Eita irmão Você Vamos lá Pode baixar Baixou? Agora vamos botar aqui Se entra água Mas revém pouquinho Aqui Ajeitando aqui Esse beralzinho Tá vendo? Isso aqui mesmo Arrebentou Foi aqui na Rodalviária Uma vez Vim buscar uma prima minha Era muita boa Se eu fosse aí Arrebentou Esse carro já veio Já Esse carro já veio Mais dez vezes Aqui na Rodalviária Ele é aberto O carro e o dano do carro também Amém Obrigado Tá bom? Você agora vai ser o cenegrafista Viu? Tá certo É Nós vamos mostrando só pista e estrada Só pra frente Tá certo Combinado? Combinado Vamos entrar ali? Vamos entrar Embarca ali e bota o cinto Tá certo Daqui a pouco nós estamos lá Rapaz, você anda com o nome de verdejante Por todo canto aí? É, claro Tem que divulgar a nossa cidade Ah Exército de Cristo Deixa eu ver aqui Verdejante Território conquistado para Jesus Ui, irmão É peça pura Graças a Deus É isso aí, pessoal Vamos que vamos Vai ter um barulhozinho do ar Que tá chovendo Tem que ligar o ar Amigo, agora me conta as novidades Foi bom o passeio A viagem foi boa Foi uma benção Sei que na hora que eu desci do carro lá Rapaz, eu tô emocionado Que esqueci de filmar Mas minha mãezinha quase infartou, rapaz O que foi, meu amigo? Rapaz, eu tive que sair correndo Pegar ela Porque ela começou já a bambiar as pernas E eu corri, agarrei E já botei ela pra dentro de casa Foi emocionante a chegada lá Foi, foi sim Algo assim Que não se pode explicar, né? É verdade Muito bom Você fez muito bem ir lá É Levou suas filhas pra conhecer a vó É Pois é, e agora você tá no sertão De volta pra Terrinha É O lugar que você É a sua missão pra cumprir lá É Então agora vamos pegar aqui essa BR Rapaz, o povo não insistiu pra eu ficar por lá Eu falei, fico não Não largo meu sertão mais não Agora nós vamos fazer o seguinte Vamos virar pro centro da cidade, tá bom? Tá bom Porque algumas pessoas vão conhecer o centro de Salgueiro Com certeza Pegar de BR a porra, a gente ia até aqui e dá certo Mas vamos passar no centro de Salgueiro Que aí tem muito frio de Salgueiro assistindo nós nesse momento também Com certeza Aí eles querem ver pelo menos a planta central Vamos passar rápido aqui, ó Usando a BR-116 E pegando pra o centro de Salgueiro É Parece que tá tendo até congestionamento Rapaz, o Salgueiro tá crescendo até o congestionamento É verdade É verdade Viagem de ônibus é uma viagem muito cansativa, mas... Sim, você saiu de lá No dia... Primeiro? Dia primeiro de 6 e 10 da noite 6 e 10 É Então você... Quantas horas de viagem foi? Você chegou agora... Você chegou 9 e meia 9 e meia, é 9 e 40 mais ou menos nós chegamos Vamos lá Hoje 6 da noite ia fazer 48 horas, né? Aí vamos tirar aí Vamos fazer o desconto aí, tá? Menos 9 48 menos 9 É Trinta e... Trinta e nove horas Trinta e nove horas de viagem Eu ia falar 38 e errar por uma Que o normal seriam 36 horas A previsão são 36 horas Mas nunca gasta as 36 horas, por quê? Sempre tem o exemplo previsto, né? É, esse ônibus aí ele anda muito lento Ele para muito, né? É, porque assim... Com o petrolina? Não Não E a perula e bosta Com o petrolina ia demorar mais ainda Não Esse ônibus aí ele sai diretamente do rio Com destino a Mossoró, né? Mossoró Mossoró No estado de... Do Grande do Norte Isso, lá no RN Alô, pessoal de Mossoró Alô, pessoal do Rio Grande do Norte Alô, que maravilha Olha nós aqui Pela audiência Um por centrão aí de salveiro Que a gente já... Dá uma voltinha É O povo lá já... Os inscritos já vão matando saudade É verdade Pois tá quase escuro o tempo, né? Tá um pouco Ah, mas eu achei que ia chegar aqui E ia tá embaixo d'água É, né? É, porque nós pegamos um trecho ali no Ibó E foi chuva, chuva Tava tudo inundado e chuva por cima ainda Meu amigo, choveu muito essa noite Numa noite, tá lama Lama de embaraça estrada Meu Deus É, mas é melhor a lama Porque pelo menos a gente sabe que teve chuva É verdade Tem gente que reclama Não reclama de lama, não Oxe, bom demais, irmão Olha, toma Olha, toma Olha, toma Olha, toma Olha, toma Tranquilo é conhecido em todo canto Certo, toma, amor Ele tá sempre aí É Olha, nós vamos passando agora Aqui Se aproximando da avenida Vamos se aproximar agora Vamos pegar a avenida Antônio Angelinho, viu? Antônio Angelinho É Aí nós desce, passa E pega lá A gama enorme Magalhães Passa em frente à Caixa Econômica Passa no Bairro da Bomba E já já nós sai lá É Olha a placa bonita ali Dizendo Eu amo salgueiro Aquela azul luna lá É Eu também gosto de salgueiro Passa bem pertinho dela ali Eu fui invejante E um dia Era município salgueiro Passou a ser cidade em 1962 Olha aí Olha aí Pegou todinha a placa ali É Pronto, né? Aqui é o começo da avenida Antônio Angelinho Antônio Angelinho Aqui tem a rádio salgueiro FM Tem a executiva FM É, mas eu não sei nem onde fica Tem também, é, o consultório Diversos consultórios É Inclusive o doutor Joaquim Filho do Delfonso Também tem seu consultório aqui Um grande profissional aí Nosso conterrâneo aí De verdejante Um abraço doutor Joaquim Digo isso porque ele assiste o canal Manoeiro, viu? Então é benção, rapaz É isso aí Nós temos diversos médicos Assistindo a gente Médicos Cardiologistas Urologistas Aí a A pastora massa lá de Cascadura Que é inscrita no canal também Pediu pra depois o senhor enviar o O vídeo da chegada nossa lá pra mim Que aí eu vim pra ela Hoje mesmo Daqui a pouco já vai estar no ar, viu? Tá certo É isso aí Ela quer ver a nossa chegada aí Aqui no sertão Isso mesmo Rapaz, eu vim passando mal no âmbito Da metade da viagem pra cá Eu vim passando mal Mas foi, meu irmão A barriga doía E eu tomei uns comprimentos pra dor E não passava de jeito nenhum Olha Eu acho que é pra chegar em casa logo Remédio bom é o Florax É O Florax é muito bom Que restaura a flora intestinal Porque viajando assim Júlia demais A gente tem coisas que não é bem saudáveis Verdade Aí Quando juntar aquela quintura Aquele negócio Aquele balança Balança É Pra você saber apertar Então eu vou dar uma pisada aqui, viu? Não, mas Agora tá tranquilo Agora eu paro ali Agora eu tô tranquilo A partir de agora você tá tranquilo O que você precisar Eu te levo lá no posto de gasolina Te levo no mato também Só não vai filmar, né? Não É uma parada lá Você tá em casa, irmão Aqui, graças a Deus Eu já tô em casa mesmo Abração dos mortos Taxistas de Salgueiro Oh, que maravilha Vamos embora A menina quando Eu tô com o meu ônibus Começou a entrar Olha, eu tô rufindo ali Minha menina Graças a Deus Chegou logo É, fui eu Então foi tu mesmo Que eu tô dizendo Eu fiquei esperando Eu falei Rapaz, eu vou começar a filmar Logo ali da beira da pista Rapaz, e deu certinho, né? Deu certinho Falta uma coisinha Pô, que eu preciso pegar Não Olha, eu só te falo uma coisa Deus é maravilhoso É Deus tem nos abençoado E Deus nos guia Nessa programação Com certeza Com certeza Tem coisa que acontece Espetacular Que eu digo Não, aqui não Aqui não é coisa do homem, não Aqui é coisa de Deus É verdade Então eu tava por ali Parei o carro Fiquei Rapaz, eu vou começar a filmar Eu não sei se ele vem Pra essa rodoviária Eu não sei qual é a empresa Que ele vem Mas deu certo Eu mandei Mas quando eu mandei Já tava sem sinal, rapaz Aí eu fiquei pelejando Quando veio chegar A mensagem Já foi chegando aqui já Desde seis e pouca da manhã Que eu mandei a mensagem Não chegou Pois é, ó A casa do coronel É muito suada aí Essa é a casa de centenária, viu? É A mansão do velho É muito suada aqui, ó Viu, gente? Aí, tá vendo? Tem jeito mesmo Essa é bem antiga mesmo Tem jeito mesmo Será que é a prova É aprovado na habilitação, ó Mas tamo numa rampa muito alta Não volta um milímetro Não volta nada Isso aí é sinal de que não comprou Então Eu demorei a aprender a dirigir, né? Eu tenho jeito que sou muito bom não Mas dirijo com muita atenção Então, ó Aqui é o Cristo Reis Aqui era um cemitério, antigamente Bem aqui nesse local Que é? É Pessoas aí de 1800 e 1900 Foram sepultadas aqui, ó Nesse local Olha a fila É pra ser atendido na caixa Olha Eita, meu Deus do céu Meu amigo Olha o tamanho dessa fila Olha o tamanho da fila, gente Pessoal, a caixa econômica Tem que contratar mais profissionais Tem que ter uma estrutura maior Pra uma cidade do porte de Salgueiro Salgueiro é uma cidade muito grande, rapaz Então a caixa daqui é pequenininha E atende diversas cidades Alô, pessoal Alô Salgueiro Olha aí a caixa econômica federal E Salgueiro? O tamanho dessa fila? Olha a fila, meu irmão Ah, e tem fila pro outro lado aqui, né? Rapaz E o povo agora vão tomar banho, rapaz Na chuva É Ô, situação Ninguém merece Tem nem um abrigozinho pro povo É Uma fila desse tamanho, meu irmão Só o sertão mamoeiro mostra, viu, gente? É desse jeito Só o sertão mamoeiro mostra As coisas da terra e os acontecimentos E vamos nós Avenida H Menor Magalhães Passando em frente ao memorial São Lucas Aqui na frente, Banco do Nortejo E vamos embora, meu irmão Vamos embora Pastor Márcio Ora por nós Ora pelo repórter Matuto, meu irmão Senhor Deus, Senhor poderoso Ora pro Dona Terezinha, minha mamãe Que ela tá enferma Essa virose, né? Essa virose, né? Essa virose tá ajudando muito o povo Ora pro Maria de Lourdes, minha irmã também Que está com Pelnomonia Foi constatado ontem nos exames Pelnomonia Já tá tudo na mão de Deus Já tá dando tudo certo É isso aí Meus amigos e irmãos Senhores e senhoras Que nos assistem Obrigado pela audiência Pedimos também Faça aí uma oração Por Maria de Lourdes É minha irmã Tá tomando remédio Nós vamos cuidar dela Se Deus quiser Sem Deus Já deu tudo certo É verdade E eu fiquei sabendo Que tua irmã também Vai fazer a cirurgia Ela tá bem A Rosibana Tá fazendo uma bateria Desenxames E vai fazer uma cirurgia também Isso mesmo, gente Nós estamos passando aqui na bomba À noite Se você estiver em Salgueiro Venha fazer um lanche bem gostoso Aqui na pastelaria Novo Salgueiro É aqui do lado Ó, bem aí O rapaz aí é patrocinador Novo Salgueiro Nosso amigo José Ailton É patrocinador e ajudador Desse canal Seguidor Um abraço Meu amigo José Ailton É, benção Quando eu passo aí Ele me dá um monte De salgados Que eu vou levar pra casa Quentinho da hora A maior delícia do mundo Os melhores pastéis De Salgueiro É aí Felipinho acha bom Joãozinho também Criança já não gosta Imagina um negócio gostoso aí Ele já está apaixonado pela melancia Que viu lá na roça No dia do milhaçado Ah, você viu aquela melancia Pois é, foi no domingo Programa de domingo Viu lá a dona Tereza O fininho O fininho arrastando o milho Então, a Sara também está muito É uma menina bem desenvolvida Para fazer vídeo Você viu a Sara, minha sobrinha Viu, vi Só disse que vem morar com a burra Não foi? Sim O que estava interessado lá no milho É que a cabra foi pegar o milho Que dá bastante pra comer Pois é Você tem que ver o milho Com o pé que ver o milho assado É, pô? E vocês viram tudo isso É? Você viu que os animais ali São muito inteligentes Os animais que fazem parte do canal Aquilo dali é tudo obra de Deus É tudo natural A gente sabe E eu vou criar muita coisa boa ali É porque a gente está começando Mas eu tenho o sonho De fazer muitas coisas ali Que você vai ficar encantado Quando você assistir um vídeo Do Santão Amorio É Quero investir naquela roça Investir na programação E fazer umas coisas bem bacanas Eu lembro quando o Santão Disse que o Santão Era acercar aquela Que tem na lei Para passar com ele Eu tenho de ouvir esse vídeo Tá bom Porque o Fernando Não tinha nem Quase um milhão Aí, nem o que eu fazia É, tudo queria assim, né? Agora vamos pegar Dois, três, dois Aqui, ó Agora já estamos se aproximando Do Poço Planalto E agora daqui a pouquinho Mas vamos dar Não vai chover Tomara que esteja chovendo É Deus quiser Vamos olhar a plantação Aí, dois, três, dois Daqui a pouquinho Nós estamos lá Chega em meio de jantar Eu vou comprar uma garrafinha D'água para eu beber Eu comi umas espigas de milho E saí apressado para cá E comi milho Cozinhado da minha roça, né? Tá uma fartura de milho Graças a Deus E aí tomei um café Aí nem de água bebi Mas eu sou sertanejo Eu sou forte Você viu o céu ali no conceito? Agora ali eu fiquei com dó Eu vi, eu disse ali Como é que o cabelo O que ele vai comer Me acertou lá Esse meu filho Aí é que dá cedo E disse que Deus abençoou Que não ia trazer um nada Não deu certo Não ia mostrar de mim É, você vê tudo Vem, o capeta, tudo Não é à toa que ela ganhou Do YouTube Uma felicitação Do fã número um do canal É, fã número um Certo, não é Então Basta o máximo Vai lá em casa Essa semana Buscar um milho Para vocês fazerem Tamanho, canjinho Carraçado Viu? Vou sim A semana é essa Com todo prazer Você pode ir E amanhã mesmo Eu tô o dia todo Lá que eu vou fazer o trabalho Da fazer uma cerca Você pode ir amanhã Leve um saco E uma liga Se for de moto Leve um saco E uma liga Não, vamos nos fiatzinhos Vamos botar ele para andar Fazer um mês parado É, amor Aproveita e dá para Atenção do seu fim É, amanhã O dia do aniversário Do seu fim Dá certinho É, pronto Então é amanhã mesmo O dia é marcado Pois é Por que é que tem esse barulho feio? Essa aqui é a baixa Que tá ressecada A baixa tá ressecada E não tem água suficiente Para limpar Ah, ok Desculpe aí É arriscado até Arranhar o para-brisa Graças a Deus Esse parabéns Está no rindo Dá para um carro Que anda muito Que nem eu É verdade Pronto, aqui nós já estamos Aqui é a entrada da Adenó Que você já me foi lá na Adenó Que ainda tem um acidão? Eu já passei lá perto Lá de bicicleta Com o grupo de bicicletas Do Verdejante Pois é Eu já estive lá outro dia Na casa de seu Pedro Baiano O homem com a lenda viva Aqui do sertão Ah Eu fiz um vídeo com ele Tá lá no canal Visitando seu Pedro Baiano Eu vou fazer outra visita Para ele Ele tem história Para contar É benção Cidadão Que tem história Para contar História boa É Eu Estive lá em Petrópolis Na casa da Marcela Que também é inscrita Do canal Sertã Mãoeiro Um conhecido Eu conheci pela internet Fomos lá conhecer pessoalmente E ela já é inscrita Do canal E anda Acompanha tudo também Um abraço Para a Marcela Aí de Petrópolis Alô Marcela No Rio de Janeiro Aí em Petrópolis Rapaz Que maravilha O pessoal do Rio de Janeiro Deixando o joinha Viajando com nós Aqui no canal Obrigado Muito obrigado Pela audiência E não esquecendo de aula O Wallace Souza De Queimados O Wallace O que teve aqui O que teve lá em casa Que não deu certo Eu vi ele com você É Que não deu certo Em filmar lá E dos acontecimentos da época É Parou a chuva irmão? Parou Só pode ligar o ar Pode ligar Ligar o ar Baixar o vidro É Para nós ter um ar Mais puro É Vai estar bom o tempo Para não fazer muito barulho Na filmagem É verdade Você quer cantar um louvor Para nós ouvir Para o pessoal ouvir Para a família Se quiserem cantar Fica bom É Vai cantando O que é o louvor Que você mais canta Na igreja Na família Quando estão reunidos Eu vim no ônibus Agora E um casal Que viajou com a gente Daqui pra lá E viajou com a gente De lá pra cá De novo Aí Vim a cantando O louvor assim Eu comparo a vida De um homem Sem Deus Uma folha seca Caída no chão E vai para onde O vento levar É que eu não sei muito bem Mas é um louvor muito lindo Das antigas Esse louvor mais antigo É só o que mais toca No coração da pessoa É Muita peça É que eu não sou muito De cantar não Mas é de bregar Aqui nós estamos Na ponte do Rio Pitombeira Só que nós temos A ponte dos algodão É Isso que eu ia falar Mas Mas tu tá para Um buraco ali Tá para Mas eu não falo Muito dos algodão Não sei porquê Os algodão Eu também não sei Eu já questionei Algumas pessoas Ninguém sabe me informar Devia ter muito algodão Não era irmão É Eu já questionei Um bocado de gente Ninguém sabe me informar Vamos tirar direto Agora Eu não vou Não vai faltar não É eu Que eu também quero mostrar A entrada de verdejante Aqui né Pro pessoal É bom Vem aí 232 É o que liga É o que liga É o que liga O nosso sertão Eu queria fazer uma pergunta Também A mesma coisa Que eu fiz a pergunta Pro pessoal que vende Eu vou fazer pro senhor Por que que não se aproveita A casca do piqui Rapaz É uma coisa que eu sou louco Para saber também Eu sei que a casca É perioga fora A casca do piqui Joga fora Não tem aproveito nenhum Agora o piqui Ele tem Aquele gosto delicioso O cheiro E dentro tem até o miolo É Que é o que faz O óleo Do piqui É verdade Pena que me faz mal Eu não posso não Mas eu questionei O vendedor E ele não sabe Se Ele disse que Ele sempre quer a dúvida Não é isso? É A única coisa Que sempre é a dúvida É 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 Bem aqui na frente Tem a entrada que vai Para o viacho do gado É O viacho do gado E também vai para a manada grada Lembrando que essa região Todinha aqui tem ouro Viu gente É Aqui tem ouro Na terra Viu É É É É É É É É E temos um garimpo aí Que já para é legalizado Viu gente Um abraço aí para o pessoal De salgueiro O pessoal faz parte do garimpo legal Pronto Pronto é aqui É aqui ó A entrada que vai para o viacho do gado e malhada grande É bem aqui Já estive lá também na malhada grande É Isso, andando pelo meu sertão Estamos voltando, estamos voltando com alegria e satisfação Chegando na entrada de Verdejante, o portal A cidade de Verdejante, a terra onde nasceu o repórter Matuto Oh, que maravilha, meu lugar querido A cidade que fez aniversário agora A semana passada, 62, 62 anos de emancipação política E como tem muito vaqueiro, aí eles Carastalto de um vaqueiro aí Carregaram o berrante do vaqueiro É, esse vaqueiro já fizeram tanta coisa com ele aí, coitado É, ó o vaqueiro aí Levaram o berrante dele lá na cima Tem que botar uma outra É, é o jeito Aí, ó, nossa pézinha, nove quilômetros agora até o centro de Verdejante É, é ligeiro Com mais quatro, tá em sua casa Exatamente O sol clareou, viu? Assim, mas acho que acredito que deu uma melhorada Deu, que agora abriu o sol, né? Tamo de volta na terrinha Ai, que saudade Da minha vida Onde eu vivo junto da gente querida Ai, que saudade Lá do meu roçado Não esqueço mais Serra da Margarida Ai, que saudade Da casa de taipa Do purão de lena E da minha rede E das cançadas De baladeira Quando diga assim Vão matar Vão minha sede Eu fico com cerimunha, irmão Você mostrando eu Assim, cara É, artista A gente tem que mostrar, rapaz Eu fico com cerimunha Porque tá passando na televisão É, mas é assim mesmo Tem que passar Aqui, né? O sertão moeiro Mata a cobra Masta o pau Tem que mostrar o autor É verdade Ó, e tamo chegando, né? Nas casinhas Nas casinhas Mas eu lembro quem fez A primeira casa de taipa aqui Foi seu Zé Manguinha E eu estou aí Quando o pessoal foi do Comprando Terra Bom, olha aí A viatura dos Agentes Penitenciários Polícia Penitenciária Lembramos que temos um presídio feminino Aqui na cidade Dejante É um presídio Do estado de Pernambuco E aí o que acontece Mulheres de todas as cidades Vizinhas Que cometeram delito Crimes Estão presos aqui É Mês passado Agora eu fiquei sabendo Que tinha uma lá de Caruaru aí É, tem de toda a região do Agreste Tem de do sertão Pernambucano Petrolina Toda a região Então é isso aí E agora nós vamos Vou mostrar aqui Isso é uma casa de cine Eu vou dar uma paradinha aqui Vou enterrar pra sua parte O cine é do 3 Riachas A casa dele é aí Eu estive aí esses dias Ele fez essa casinha aí Provavelmente ele está gravando O vídeo por aí Eu estive aí essa semana Viu? Pronto, agora vamos pra cá Ele tem um canal Você já assistiu o canal dele? Não, não Assisti não Se Deus quiser Ele vai crescer na vida também Pai de família Batalhador Todo homem Batalhador tem mais que crescer É isso aí O canal Mamuídeo está sendo o padrinho dele A gente faz esse trabalho E também nós Ajuda aos amigos E o seu Manelzinho também Pode cantar música dele também Eita, seu Manelzinho Um alô pra seu Manelzinho e família Sempre assistindo a gente Obrigado A ferrovia transnordestinha Ela passa no Mamoeira, irmão Ela passa Pertinho da casa do Matuto É Enquanto eu faço caminhada na linha do trem Olha lá Voltando pra minha terra querida Voltando pro meu sertão pernambucano Deixando a cidade grande pra trás Ah, meu senhor tem uma música que fala Mas eu vou não sair, não tem? Aquela que fala Eu parti É a Serra da Margarida mesmo Ah, sim Eu parti chorando Mas estou voltando para o meu sertão Sou eu Saudade Eu estou voltando E agora chorando de felicidade Ai, que saudade do meu velho pai E minha mãe querida Que me ensinaram o caminho da verdade Pra seguir a vida É, roça aí do pessoal Tudo roça nova Alô, pai, vamos ficar Eu não vou mentir pra você Quando eu estou nessa estrada aqui Eu fico feliz Bom demais O cabra está por aqui Pertinho do nosso povo Pertinho da nossa gente É, dá Eu estava na agonia Terrivo lá no Rio de Janeiro Rapaz, eu não me adapto Eu não sou Eu não me acostumo mais Em lugar grato não Eu acho que põe no mato É, eu Apesar de ser nascido e criado lá Não é Você foi nascido e criado no Rio Nascido e criado no Rio também E agora vive no sossego do Rio A churrei Pra que, meu irmão? Rapaz, eu quero outra vida não A única dificuldade aqui É só questão financeira Mas a gente vai se adaptando Aqui só é ruim pra dinheiro O negócio aqui Pra dinheiro aqui é ruim demais A gente vai vivendo Com um pouquinho de ganho É Dá pra viver, tá bom Melhor do que lá numa correria, rapaz Tá doido A criminalidade aumentou muito Na terra que eu vivia lá Que eu vivia com as portas abertas Agora não pode nem facilitar, rapaz A criminalidade aumentou, foi muito Muita violência no Rio Muita violência Rapaz Eu não consigo adaptar mais a isso, não Tamo chegando, verdejante Tamo chegando Alô pra minha amiga crente de Caruaru E seu esposo E sua família Alô, dona Severina Obrigado, dona Severina Por estar assistindo nós Alô, pessoal de Garanhuns Pessoal de Bezerros Pessoal de Caruaru Vitória de Santantã Alô, pessoal de Jaboatão dos Guararapes Você conhece alguém de Jaboatão dos Guarapes, meu amigo pastor? Claro, minha igreja sede fica bem de Jaboatão dos Guararapes Será um inscrito no canal de Jaboatão dos Guarapes O Jonas O Jonas Não é inscrito E alguns outros Muita gente lá de Jaboatão inscrito no canal de Jaboatão dos Guarapes Ah, tá Pronto, pronto Já estamos na zona urbana De Verdejante Eu vou ver se eu mando para botar uma placa bem grande aqui, viu? Com o nome Sertão Mamoeiro Uma placa assim, ó Minha foto Sertão, bem-vindos à cidade de Verdejante A terra do repórter Matuto Isso é bom Se Deus quiser fazer isso Vou vir aqui com a questão do próprio terreno, né? Mando fazer bem bonito e boto ali A gente gasta um pouquinho, mas os amigos me ajudam Os patrocinadores ajudam Com certeza Bem-vindos à Verdejante Poucos quilômetros da casa de vocês Da residência de vocês Depois de viajar o mundo todo Rapaz, você mandou o nome de uma cidade da Bahia que eu achei bacana É E é porque eu não sabia o nome de tudo Porque eu saia perguntando e tinha gente que não sabia nem dizer qual era o nome de um lugar Mas diz umas aí para nós ver aqui, aí se você lembra Eu lembro de Itabuna Itabuna, você passou Itabuna Eu passei Eu passei... Eu passei... Como é? Teixeira de Freitas Teixeira de Freitas Alô, pessoal de Teixeira de Freitas, na Bahia Alô, pessoal de Itabuna Passamos Quem é memória melhor é a dona Aparecida Passamos um bocado de lugarzinho, rapaz Passamos lá na cidade de Guandu Guandu Rapaz, é muito lindo O dia que eu puder, que eu tiver condição Eu vou lá conhecer aquela cidade Tirar um asfalto daquele lugar Que é muito lindo Você sabe o que é Guandu? Eu sei que é um... Lá no Rio de Janeiro pelo menos é o que chamam Andu aqui Feijão É o Andu Feijão de pau, é o Andu É Se eu tiver errado, me corrijam aí, pessoal Lá no Rio de Janeiro a gente chama Guandu É Aquele feijãozinho É, é o Guandu É, justamente É, isso aí São Mateus Passamos também Cidade de São Mateus Vitória do Espírito Santo Poxa, vocês passaram também no estado do Espírito Santo? Passamos, rapaz, um bocado de cidadezinha do Espírito Santo Ah É que a empresa Guandu já está fazendo um trajeto por lá agora Que legal Vai pela Bahia Pega a Bahia inteirinha de ponta a ponta e depois entra no Espírito Santo Muito bem Então eu vou parar na padaria ali Para comprar uma alguinha Eu vou tomar um golinho de água A garganta já não está mais suportando E você vai filmar eu, vai ficar na rua com esse celular na mão Tá certo Meu amigo Barros Tudo bom? Aí no restaurante do nosso amigo Naldinho Olha pessoal, a nossa cidade de Verdejante, como está linda hoje Ali a prefeitura municipal Uma praça em frente da prefeitura Ali o fórum do doutor Jonas Pereira Neto Eu até peço desculpa o pessoal, mas eu não sei quem foi e quem Jonas Pereira Neto Se alguém souber me avisa, eu vou pesquisar mais, né? Sei que ele foi homenageado com esse fórum, aí o nome dele, né? Pra ser homenageado é porque foi alguém muito importante É, só que aí nós faz até vergonha A gente tem que conhecer mais das histórias do nosso povo, da nossa gente, né? Exatamente, é Então quem foi doutor Jonas Pereira? Né? Igreja Matriz, Verdejante Eu vou parar ali e nós vamos Você vai filmar aí a cidade enquanto eu vou tomar uma água Viu meu irmão? É ligeirinho Eu não vou nem desligar o motor Vai ser rápido demais Deixa eu ver Vou parar aqui, perto de frente da farmácia Verdejante Esse fitiúno é de Pio de Madareia Vou comprar Pronto Eita, que coisa boa pessoal Olha, nós estamos em Verdejante Aqui é a minha terra querida, onde eu nasci E me criei Agora eu vou comprar uma água aqui na padaria, né? Cato desse Dá uma ajeitada, dá uma equilibrada aqui Olha o carro de Pio de Madareia aqui, ó Aqui é o mercado ali, aqui ó Cato da cidade, aqui eu tô matando a saudade da terrinha que eu deixei, tava lá louco de saudade dessa terrinha daqui faz aqui a farmácia verdejante olha lá está vindo do Rio de Janeiro eu estou assistindo aquela história conta uma história para nós enquanto eu vou comprar uma água conta uma história boa aí conta aí muito viagem o Corro de Roseira é ótimo né e essas viagens que o repórter faz também é muito bom maravilhoso sim e o que eu sei dizer é que o programa dele serve muito para ajudar todos que ele conhece né que necessita de ajuda que ele ajuda e por isso que ele é bem abençoado é verdade com certeza eu estive lá agora na casa da minha mãe minha mãe é porque eu eu ansioso para ver minha mãe e esqueci de filmar a minha mãe quase infartou quando me viu mais de dez anos sem me ver mais de dez anos mais de dez anos sem me ver eu assisti quando ele foi deixando você então é quando eu desci do carro quando eu desci do carro da pessoa que foi me apanhar lá na rodoviária a velhinha já começou a tremer as pernas eu corri agarrei ela e levei para dentro de casa rapaz rapaz não é fácil não é dez anos sem ver um filho bom dia bom dia oi pessoal bom dia bom dia bom dia boa tarde boa noite é todo mundo aparecendo no canal do sertão mamueiro repórter matuto tá dê o joinha minha gente pra ajudar o canal ae bebendo a aguinha dele as câmaras do sertão mamueiro pega tudo é tá bom tá foi pegar um paculinho lá foi pois é a gente vai chegar na minha chuva e fechar essa família pois é já nos abençoado a ver mais é com deus aí que dê a benção é pessoal tudo de bom amém muito obrigado então a gente tá aqui com seguidores tchau 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 É nosso amigo Paulo Mais uma vez a gente agradece a Paulo Porque ele está apoiando muita gente Recebe as caixas da gente aqui É isso aí Agora eu vou Vou pegar a câmera E nós vamos seguindo Tchau pessoal A câmera aqui não para Eu estava com muita saudade Eu estava com muita saudade de aparecer nos vídeos Deixa um joinha para nós Aperta o dedo aí Minha gente O programa desse aí não pode parar nunca Amém Dona Maria José, seu José Maria Oi meu lindo Que bom José Maria e Maria José estão chegando Logo logo Trazendo aí muita alegria e muitos vídeos A gente vai filmar ele de dia à noite Então vamos chegar né Acabado de chegar em casa Só falta poucos quilômetros Acho que quatro quilômetros mais ou menos né Quatro e meio Então vindo do Rio de Janeiro Vou deixar em casa Fui buscar na rodoviária Valeu irmão Amém Estamos aqui no centro de verdejante A câmera de ré não está acendendo mais Deu um problema Eita Tem que ter mais cuidado né É verdade Tem que fazer uma manutenção O carro já está aparecendo Meio mundo de barulho Meio mundo de coisa De manhã quando a gente liga ele fica Um barulho feio Parece que é um rolamento Perto ali daquele É o esticador Deve ser o esticador da correia É Fica aquele barulho feio É o esticador da correia Possivelmente É O esticador ou da correia dentada Ou da correia do ordenador Aí faz um barulhinho Quando ele começa a querer estourar né Eu estou até com medo de mexer nisso Quando você mexe num negócio desse Você gasta Eita Gasta e é muito É pouquinho não Eu penso que vai gastar aí Uma coisinha a pouco Quando for ver Gastou meio monte de dinheiro Hoje em dia não tem nada barato A roda a roda todo dia Tudo que roda né Exatamente Vai fazer três anos meu amigo Aqui não para um dia não Então E como é que não vai gastar né Ultimamente Sabe o que eu só gastei com esse carro Foi somente troca de óleo Que é o certo É E pneu E os freios Só E agora é que começam a aparecer os problemas É vai aparecer né É Vai aparecendo o que queira O que não queira aparece Vai desgastando né É verdade Com certeza Ninguém nunca viu esse carro parado assim Para dizer Isso aqui quebrou o techo Ele não prega não Mas se o dia ver também Não dizer que é ruim não Porque também Claro que não O tanto que ele trabalha É verdade O francisco E o francisco E dona Suzana estão lá Eu quero ver a alegria deles Quando vêem vocês Não tem novo É Dona Antônia Minha soca então Já até ligou Já É né Estou pensando Se eu vou por dentro da vila Ou se eu vá por aquela estrada Deve estar Está ruim as estradas Entra tudo ruim Por dentro e por fora Por dentro deve estar pior É Faz tempo que não faz a manutenção É Aqui já começa o sítio Riacho Verde Aqui foi quem deu origem ao de Verdejante Mas por quê? Porque gente Aqui era O baixinhozão que tem ali embaixo Era todo verde de cana E aí quando foram botar o nome da cidade Botaram Verdejante Ficou bonito o nome Verdade Talvez seja a única no mundo Com esse nome Verdejante E aqui vende estaca Vende morão O que a gente for fazer Seca Não tem estaca Nem tem morão Compra aqui No Riacho Verde Está diretamente com o Cléssico É Está choviscando bem pouquinho Não é? Está Está uma garuizinha bem fina Bem fina Aqui dá acesso também ao povoado de Jatobá De São José do Belmonte De São José do Belmonte Dá acesso a Jatim No Ceará É É uma... O Belmonte tem outro acesso por aqui Por a Lagoa Nova Eu nunca fui Mas eu falei que é mais rápido Eu conheço igual a Palma da Armão Tudo Gente, estrada, roça Tudo São 24 anos de muito trabalho Como vendedor E como repórter do setor mamoeiro Vai fazer nove anos Dia 15 de junho Se tudo estiver certo Tudo bacana Aí no ano que vem Faz dez anos O setor mamoeiro No dia 15 de junho Aí em 2025 Dá para fazer alguma coisa Dá para fazer Uma comemoraçãozinha até boa Acabou de chover aqui Que é o Riacho 21 Nós vamos passar em cima Da parede do assunto Depois que estiver em cima Da parede do assunto É o Riacho 22 Estou mentindo? Está certo É, pelo de acordo Nunca botou o pé na delegacia Ali é um homem lindo Olha o crediarista É o Fit Uno aí É, o Fit Uno É, o Fit Uno É um dos melhores carros Que tem no mundo Esse é o crediarista Tudo bom, meu irmão? É o que eu digo Dando vocês é De missão velha Acertei Alô pessoal de missão velha O pessoal de barbalha Juazeiro do Norte A terra dos homens Que trabalha mesmo de verdade Olha aí Vendendo cadeira Vendendo... É, bom trabalho meu irmão Então gente O Fit Uno É muito difícil Você encontrar ele Para comprar agora Está difícil demais E caro Também é um carro Que aguenta Rojão Hoje em dia A gente estava Conversando com alguns amigos Que revendem carros Aí eu digo Cadê aí O Fit Uno Não, desapareceu Não tem mais não Ninguém vende não E está caro É, porque É o carro que aguenta Qualquer um É 30 mil 30 mil conto 2012 O último saiu em 2013 O tempo desse Era 18 mil O Fit Uno Não, eu estou com 1.099 Lá, estou ajeitando Meu bicho É dinheiro vivo O Fit Uno Não é dinheiro vivo É Estou ajeitando devagarzinho De aguardando minhas possibilidades Estou ajeitando É Agora vamos passando Em frente da parede do açude E tem lama em cima Da parede do açude Lama Lama Bastante Olha aí Isso é acelerar de chuva forte Mostra uma água aí Para nós, irmão Cuidado Olha lá Olha aí A água do açude O gacho verde A cama Até a pomadinha Bem bonitinha Olha aí Agora estamos tirando ela para cá Devagarzinho Mostrando a estrada Olha pessoal Eu não gosto muito De andar em parede do açude Não, viu É Não é só o açude Não Tem muita gente Que não gosta Aquele lado não morreu Ela passou a estrada Quem vai para o dedo Né, santo? É Atenção tem que ser o trabalho Porque o que aconteceu aí É difícil, né É Quero mandar um alô Para a minha amiga Santa Do Riacho verde Sua filha também Bora ali A Fatma Santa é minha amiga Eu sou Quanto, eu vou tomar um café Na casa dela Quando eu voltar Não, não, tá Vou tomar um café Mas, dona Santa Ela tá em casa Tá aberta lá fora E agora Esse Riacho verde 2 A igreja do Riacho verde A igreja católica Onde tem a missa do vaqueiro Todo ano Isso é É uma maravilha Está um pouquinho doente Mas está se recuperando Graças a Deus Dona Inácia A sua vizinha lá Ah, Dona Inácia Fiquei sabendo, rapaz Hum Graças a Deus Está conseguindo se recuperar Né É verdade Tá de alta Esse aí é o filho de Inácia É Pronto, vou saber a notícia De Dona Inácia agora Meu irmão Tudo bem? Me diga uma coisa Dona Inácia já está em casa? Está, está em casa Tá Tá E o Francisco Está em casa Valeu Um abraço Ei, tu quer vender esse carro Meu filho Quer vender esse FITIUNO? Por enquanto não Que ano é esse aí? 2008 2008 Ah, tem um amigo Que me encomendou um Pois é É ouro vivo, viu? É dinheiro vivo aí, viu? Vai levando o irmão aí Irmão? É Vamos deixar o irmão em casa agora Tá certo Tá voltando É isso aí Vamos que vamos Na rua do Riacho Verde Para o Brasil e o mundo Tem até uma placa ali Você vê Não é viado Tá pronto, tá pronto Olha outro Uno bom também aí, viu? Esses são os carros muito bons Para andar na estrada de terra Pois é Agora o coração da gente Já começa a se abrir Até o meu coração Porque Eu andei muito por aqui Fiz muito vídeo E faço até hoje Graças a Deus Mas quando vai chegando Na parede do açudinho ali De Francisco Bota água no galão Eu fico Feliz demais Porque ali a gente vê Um poico andando Vê uma urreia berrando Ali você vê o sertão Então eu vou dizer Uma coisa para os amigos E amigas que nos assistem Bem-vindos ao sertão Nós vamos entrar no sertão agora Viu? Vamos entrar no sertão Véio agora As imagens que vocês vão ver A partir de agora É emocionante Vale a pena você apertar o dedo Vale a pena você Deixar um like De apoio Vamos quebrar a direita Se nós fossemos direto Nós iríamos puxar a tabaia Para os altos Mas vamos quebrar aqui a direita Na lama, viu? Está o meu carro dançando É isso É Olha o seu Francisco aí Fala, nem aparece aí Eu nem acredito que é Francisco É Francisco com o galão nas costas Eu como repórter Eu tenho que falar com ele Que é meu amigo É ligeiro Ô gente, homem Pra onde tu vai, meu irmãozinho? Foi na casa de Cício É na casa de Cício? É Cadê a dona Inácia? Ela está lá na casa de Cício Está na casa de Cício? Tá Ah, eu pensei que ela estava lá na rocinha Não Vamos ver se você conhece um homem Que tem ali, ó Dentro do carro Vamos ficar reivindicando? É Tá bom Viu? Pensou que a gente não voltava ainda Vamos pro lado E aí, meu amigão Mas tá tudo bem? Tá tudo em paz? Tá tudo em paz Já limpou a roça? Tá limpando uns pedacinhos E aí, quando tiver fazendo vídeo Mais Bruno, manda um alô pra mim Tá bom Viu? Tá Tu vai buscar água nesse galão, meu seu Francisco? Eu vou lá, Ribeiro Pegar água Ah, pois, olha Eu vou-me embora, viu? Eu vou deixar o pastor em casa, viu? Tá bom Depois eu passo lá na casa de... Na volta eu vou passar lá Pra eu ver a dona Inácia, viu? Tá bom Pode passar por lá Eu vou passar Um abraço, meu irmão Tchau 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 Vai com Deus, viu, irmão? Eu vou seguindo aqui Tchau, tchau Eita, agora é a vida mansa Ele não tem pressa Não tem APG, né? Trabalhador Essa é a vida dele Oi? É a vida dele A vida dele é isso E ele gosta de carregar um galãozinho Ó Com água, o vazio Ó É um guerreiro É um guerreiro do sertão pernambucano Vamos embora Olha como tá bonita aqui, meu irmão Tá bonita, bem verdinho Verdinho, ó Tem roça Por todo canto As rocinhas que o povo planta, né? Olha, ó Todo mundo planta uma rocinha Nos montudos da casa É Assim que nem dizia Luiz Gonzaga O churinho aqui pegou Porque tem bastante lama, viu? Oxe Aqui tá Tá uma benção É E é o milho do homem aí Como tá milho e pijama aí Tá bom Tá bonito E aí, tem um fusca que fica parado aí há muito tempo, né? É do falecido tatá É, né? Se eles vendessem esse fusca, hein? Ficar pra reformar ele, hein? É verdade Quem é aquela mulher ali, ó? É a dona Suzana ali, ó Ó a dona Suzana Estamos voltando pro sertão Já vi o vidro aqui, ó Fala o nome dela Vem, ó É, sou eu, dona Suzana É, eu tanto só vivo É, vai tá Eu venci essa semana foi bacana Eu ando andando Porque Deus tem milagre Tem que viver Mas eu andei Duas febres Um fastidio Sem poder se virar em pé Agora tá melhor Foi pra maternidade Então O irmão se foi Que benção de Jesus Que Deus abençoe Ó a noite Chegou, a noite Chegou Caiu tudo na casa de preta, Márcio Mas não pode acreditar Bom dia Bom dia Gripe, febre Fastidio Sem poder comer Eu ainda ando Bem devagarzinho Mas Graças a Deus Tô levantando Mas é uma gripe Uma febre Esmurecimento Um fastidio Aí fui A Santa Viróia tá derrubando todo mundo, né Antônio, eu fui na maternidade Também Ela disse Deixa eu aplicar um balão de soro Porque ela tá com Oito dias aqui no coma Oito dias Meu Deus Aí me aplicou um balão de soro Antônio Também esse outro Aí também Um remédio Tô lá tomando um remédio Mas foi Muito remédio Tem que ter cuidado Fui mais Tatiana Aí graças a Deus Tô tomando um remédio lá E tô melhor Mas com o milagre de Jesus Eu tô melhor Graças a Deus Tô melhor Porque Deus é bom E Deus é Pai Eu era vendo aquela pessoa Falando E eu Repare A fraqueza Tava tão grande Aí Sebastião Tá aí Márcio Hoje é uma benção de Deus Se tu ver Ela tá pegada lá Na casinha dele Tá Tá bom demais Tá pegada Ô mamãe Cadê a vovó Hein Tava bom lá no Rio Ô benção de Jesus Cristo Né Pois tá bom Pois pode Tá bom Tá bom E seu Francisco Tá em casa? Francisco Essa semana também Adoeceu O dia todo pra ontem Meu Deus Sem poder andar As pernas virou aqueles bolos Eita Sem poder andar Aí Tá melhor Deixa eu não vai ir pra minha testidade Pra mais medo Tá melhor Aí tá lá Mas já tá comendo Já tá andando Tudo Tá bom Mas graças a Deus Márcio Você sabe que eu não voltava mais Tá vendo? Não Eu tava esperando Deus foi livre Eu tava na casa de Deus Que vinha Cadê mamãe Tá boa Tá bem Minha mãe Deixa ela lá Tá melhor O tempo que eu estive lá Graças a Deus Ela não foi pra hospital Dia nenhum Graças a Deus Quem cuida dela? Quem cuida dela, Márcio? Ela não quer que ninguém cuide dela E não? Ela não Falei, meu Jesus A velha casca grossa Ai, meu É desse velho É Ah Isso tá bom Ai, tu viu Márcio Aquela Márcio aqui É Foi ela que foi me levar Na casa do meu irmão Que ele me... Foi? Ela tá boa Tá bem, ela tá boa Já se abriu Não quer que ele Não quer que ele Não quer que ele Não quer que ele Pois é, Márcio Boa, hein, Nali Com medo de uma vez Aí piora É Mãe também tá doente Não quer ir pro hospital De jeito nenhum É Minha mãe Minha rapaz Graças a Deus O tempo que eu estive lá Minha mãe não adoecei Eu tinha nenhum E essa virose Tá julhando demais Tá E o açude tá quase botando pra fora Tá quase sangrando Tá Tem até uma garcinha ali Rapaz, quando ele tava secando Eu peguei uns peixinhos aí Minha esposa criou uns no balde lá Mas só sobreviveu um E eu já botei aí de volta Aham Uma tilapinha Já tá aí dentro Nadando por aí Tem muita água agora É a riqueza daqui É a riqueza do sertão é água João Davi tá ali Eu vou sair de lugar no início Eu vou tomar uma bomba Maravilha foi Tamo chegando Bom dia E aí seu João Opa Segundo Davi É o filho É o filho Filho de Zé de Pedro Graças a Deus Tamo chegando Olha a roça do Francisco Aí como tá bonita Tá bonita mesmo Aí é trabalhador Corriu? É E ele cuida praticamente Só aí É Ó pai Olha onde senta que tá pai Pronto Tudo bom seu Francisco Família chegando Diretamente do Rio de Janeiro Bom dia Bom dia Tudo bom meu amigo Romário Vieira É irmão de Aparecida Cunhado do pastor Tudo bom meu irmão Tudo em paz E aquela música lá que o senhor fez É bonita viu É mesmo Esse dia também criamos No meio da Praíra Foi Vamos cantar aí pra ver como é Eu acho que é uma que eu vi no programa do Bruno Foi Que coisa boa Deixa eu falar com o Dona Antônia aqui Oi Dona Antônia Bom dia Tudo bem Chegamos Graças a Deus Tá todo mundo aí Graças a Deus As suas netinhas Sua filha Seu gênio Tá em casa Tá em casa Graças a Deus Muito bem A Dona Antônia é a mãe de Aparecida A sogra do nosso amigo Pastor Márcio E a mãe do meu amigo Romário Vieira Romário Vieira Que sempre tá nas estradas de vídeo aí É isso aí Mandou um gozão aí pra nosso amigo Bruno Barbosa Francisco Nossa É um irmão Adriano lá de Fortaleza Assiste o canal do senhor Nosso amigo Frávio Aqui de Lagoa Grande Né E E uns E uns amigos que moram ali pro lado de Recife também Que maravilha Uma alusão pra vocês aí Obrigado Tá mais ordem meu irmão Isso aí Tentando abrir aqui Mas eu tô me enrolando aqui É Primeiro abre a tampa Depois Aí facilita Isso Se quiser abrir a capotinha também É bem fácil Eu te ensino Tá bom Tá E aí a gente encerra o programa de hoje Com alegria Com satisfação Deixando essa família em casa Depois de um passeio aí Pelo Rio de Janeiro E aí o certo momento Também cumpriu a sua palavra Fui buscar Fui deixar na rodovia Era quando eles iam viajar E agora fui buscar É isso aí meu amigo É isso aí Eu sou mais que agradecido Não tenho Palavra pra agradecer Tamanho favor O que precisar de nós Que a gente puder ajudar Nós estamos aqui É isso aí Agora vai descansar com tua família Que eu sei que a viajada Foi uma grande viagem E judia bastante É já tá em casa E agora vocês Como vocês dizem Um bom descanso pra vocês Obrigada Mas quando for mais tarde Uma boquinha da noite Liga a TV aí Que vai passar na TV Viu Com certeza E neguinha com seu esposo Celino Todos de lá Ok 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 Ó Seu Francisco tá dali Só olhando É Mô tu consegue pegar ali? Tá longe Ele tá muito feliz Ele gosta muito da família Aqui São vizinhos É fácil demais Ó aí Ó aí Como é que faz Ó aí Ó aí Aqui é a casa de Dona Antônia A mãe De Aparecida Ali na frente É a casa de Dodô Neuza Esse pessoal Mora tudo pra lá Santina Mora ali pra cima E ali a ribeira Do Rio Há Chuveiro Vai chuveiro aqui a pouco Tá um clima bonito Clima gostoso Choveu Agora recentemente Também ainda tem água Por aí E Um abraço a todos E até o próximo programa Vou deixar uma musicazinha Do repórter tocando no final Valeu Valeu Deixa aquele super like E até o próximo vídeo Isso aí Ai que saudade Ai que saudade Da minha vida Onde eu vivo E junto Da gente querida Ai que saudade Do meu assado Não esqueço Mais Serra da margarina Ai que saudade Da casa de taipa Do fogão de lenha E da minha rede E descansar andas de baladeira Água de caçamba Mata pra minha sede Sou eu Saudade Eu estou voltando E agora chorando De felicidade Ai que saudade Ai que saudade Do meu velho pai Minha mãe querida Que me ensinaram O caminho da verdade Pra seguir a vida Os dois enfrentaram Cabo do machão Do cano Da enxada Pra colher o pão Meus velhos pais É a realidade Da simplicidade Desse meu sertão Sou eu Bovão Eu parti chorando Mas estou voltando Para o meu sertão Sou eu Saudade Eu estou voltando E agora chorando De felicidade Ai que saudade Ai que saudade Da bola de meio Banho de barreira Jogo de pinhão Ai que saudade Do carro de boi Do meu joventinho E do meu alazão Ai que saudade De andar na varida E escutar o canto do carão É que eu É que eu nasci Junto à natureza Por isso O meu orgulho Desse meu sertão Sou eu Sou eu Bovão Eu parti chorando Mas estou voltando Para o meu sertão Sou eu Saudade Eu estou voltando E agora chorando De felicidade Eu estou voltando E agora chorando De felicidade Eu estou voltando E agora chorando De felicidade Quero mandar um abraço Ao meu amigo Jairson Rodrigues Na cidade de Serra Talhada É o nosso compositor Aquele abraço Meu amigo Jairson Rodrigues Jairson Rodrigues Jairson Rodrigues Com licença O pessoal, olha, eu tô aqui no Riacho Verde Eu tô parando aqui pra falar um pouquinho com meu amigo Bruno, com o Francisco É isso aí, aqui é um lugar de um povo trabalhador Mulheres guerreiras, homens guerreiros As mulheres aqui carregam também galão d'água, gente É, no tempo da seca vai buscar nos açudes Vai buscar onde tem água na casa do vizinho, na cisterna Aqui o povo daqui é um trabalhador E aqui é o Riacho Verde 2, lá na frente é a cidade Aqui, pessoal, é onde tem uma das maiores missas do Vaquia do Nordeste Que nem aqui, ó, na frente dessa igreja Todo mês de dezembro Ah, que igreja bonita Ô Bruno, quem é o Padroeiro daqui, Bruno? Aqui é Nossa Senhora da Conceição E é, Bruno? Celebra dia 8 de dezembro Ah, muito bem Lá do outro lado ali mora a nossa amiga Santa Vamos mandar um alô pra Santa e Fátima Santa e Fátima, mora pra lá Que boa, são seguidores com a televisão ligada direto É, eu tava lá domingo Tava, né? O açude tem água, né? Tem água, graças a Deus, essa chuva aí Deu pra gente pegar água bastante nos açudes Eita, e agora eu vou falar com Dona Inácia Dona Inácia já saiu do hospital, já tá em casa Graças a Deus, né? Passou uns dias no hospital, já tá em casa É, Dona Inácia, gente É a avó do Bruno É, a nossa amiga Aqui do canal Manoeiro O Francisco também É, que maravilha Bença, minha tia Inácia Deus te abençoe, meu filho Em graças a Deus, a senhora já tá em casa Tá bem, ó? Tô, tô melhor, graças a Deus Pois é, pessoal A gente tava acompanhando os vídeos do Bruno O Bruno mostrou o andamento Ela tava no hospital internado Mas a gente assistia pelo programa do Bruno Né? Graças a Deus, a senhora tá bem Viu? Eu, graças a Deus, tô É, gente, é assim mesmo Pessoal, Deus abençoe a todos que nos assistem Fico feliz de encontrar essa família abençoada Encontrei o Francisco logo cedo ali com o galão Deus abençoe a todos Vem pra cá, Francisco, vem Lembrança e um alô pra Dona Terezinha E Deus abençoe ela Dê muita saúde a ela e felicidade Lembrança pra Cidinha E Deus abençoe ela Muito bem, amém Seu Francisco, tá bom Bença, meu filho Tá bom, Deus abençoe Oh, que maravilha Eu assisto você no seu programa lá Mas Bruno Barbosa Tá bom Oh, que maravilha Pois é, pessoal, olha Quem não conhece ainda o canal do Bruno Pode dar uma pesquisada aí que acha, né, Bruno? É, exatamente, né O Bruno Barbosa, 1999 Tô postando vídeos diários com o Francisco Com minha avó Dona Inácia E a diversão é solta lá com ele É, são os personagens da vida real aqui, viu? É verdade E se inscrevam aí no canal de Bruno Barbosa Isso mesmo Eu tô pedindo Pois é, pessoal, eles sempre me ajudaram Desde o começo do meu canal, viu? Dona Inácia sempre esteve mais repanhando feijão Na roça dela O Francisco também Então ajudaram muito no crescimento do sertão amoeiro, viu? São benção de Deus Então, agora vamos chegar mais perto aqui Porque eu vou fazer uma pergunta pro Francisco Ah Quanto é que custa um dia de serviço aqui Pra trabalhar na roça Eu não sei, não Não, não sabe não, né? Um dia de serviço aqui Sessenta reais Sessenta reais Sessenta reais o dia de serviço aqui Na região, viu, pessoal Outros lugares já é setenta É isso aí Francisco Tem mate lá pra nós limpar? Lá tem, tem muito mate lá Qualquer dia vamos dar uma limpada, mas você lá Então, pessoal, vai sair uma passagem pequena por aqui Pro Riacho Verde Deus abençoe a todos E eu agora vou seguindo em frente Tchau, Dona Inácia Fica com Deus Tchau Muito obrigado Deus te acompanha Pela sua atenção Amém A senhora Eu tenho vontade de trazer pra senhora Uma explica de mim Já tem mil na sua roça? Por hora não tem, não Eu vou trazer A senhora quer mil pra fazer o quê? Pra mim, canjica e no orçá? Eu quero mil pra fazer Fazer chapéu de cego Fazer chapéu de cego Fazer canjica Pronto Já posso trazer essa semana? Nessa semana não pode não Que eu não tô boa ainda, não tô lá Ah, eu posso programar aqui, né? Eu levo ela pra lá E aí você avisa o dia É, nesse dia aí Pronto Eu levo ela no carro pra lá E você vem Isso, isso Aí tem Raimu e o Mi no Mui, hein? Eu morro É, tem Raimu e o Mi no Mui É, tá pra fazer o chapéu de cego Até eu vou com medo do chapéu de cego Vem pro Dona Inácia e o Francisco É, é bom demais, viu? Já, já Lá da roça do Repórter Matuto E o Mi tá maduro Tem Mi maduro lá Já, já tá maduro Já, pois beleza Então, pessoal Vamos dar um tchau pro pessoal que assiste nós Tchau, pessoal Até o próximo programa Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Meu amigo Romário Vieira Você fez uma música, né? Pô, eu fiz uma música Né? Da Traíra 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 é um peixe, né? Que tem nos assuntos É Toca ela pra nós ver como é Vamos tocar aqui, né? Vamos lá Tchau Tchau Pegou o menino, o menino pegou a traíra A traíra pegou o menino Quando abriu aquela traíra e outra traíra Quando abriu aquela traíra e outra traíra Menina, cedo, taxa, traíra, vai pro fogo Menina, cedo, taxa, traíra, vai pro fogo Vamos comer a traíra, vamos comer Menina, cedo, taxa, traíra, vai pro fogo Vamos comer a traíra, vamos comer Menino, pega mais, faz a gente comer Menino, pega mais, vai levar pra casa A alegria do pescador é pegar a traíra A alegria do pescador é pegar a traíra Eu gosto de peixe, você gosta também Eu gosto de peixe, você gosta também Eu gosto de peixar a traíra no sertão Eu gosto de peixar a traíra no sertão Vamos tentar a traíra, vamos tratar a traíra Atraíra é bom demais Atraíra é bom demais Menino, toma cuidado pra não se casar Menino, toma cuidado pra não se casar Como é traíra é bom demais É bom demais Como é traíra é bom demais É bom demais Música de Romário Vieira Isso é isso Então, eu lembrei aqui que em 1989 eu tinha 12 anos de idade E eu gostava de pescar de anzol Um dia de tardezinha eu fui lá pro açudo do Forno Velho Açudo lá do meu avô Fui pescar, era mais ou menos mês de junho, julho, por aí A água tava limpa, né Tinha sangrado bastante Mas já tava tudo, já tinha passado a sangue E era de tardezinha já, com boca da noite E aí eu peguei uns caçotes Vocês sabem que isso com perna de caçote é muito bom, né Cheguei a branquinha, né E um menino me seguiu pra ir atrás de mim Um menino mais pequeno do que eu Ele tinha aí, seus cento anos por aí Era o Naná de Luís Menino, volta pra trás Menino, acabou vindo Mas eu Meu amigo aí, eu como botei a isca lá Isso era botando e arrastando O cara é traírono E ele era quem ia pegar Quando não se soltava, né Eu tirava Mas quando se soltava do anzol Caiu lá atrás da parede, ele ia buscar E quando eu puxei Caiu uma lá de trás da parede do açudo Ele foi lá pegar Ele sem experiência Pegou a bicha, pam, no dedo dele Meu amigo, eu ouvi esse cara vai gritar Rapaz Você cantando aí, eu pensando nisso Aí eu corri e peguei um pau, hein Botei assim na boca da traírona E abri e tirei o dedo dele, tá Cheio de sangue Cheio de sangue É, Naná de Luís Zé Vitalino Então isso foi em Marromenã, em 89 Eu tinha 12 anos de idade Então peguei muita traírona de anzol também, viu É um peixe muito bom Valeu, meu amigo Romário Aquele abraço Dê um tchau aqui pro pessoal Tchau, pessoal Deixa um joinha pra São Antônio Rufim Tchau Valeu, tchau, tchau Tchau, seu... Seu... Valdemar Valdemar, aquele abraço É o pai do nosso amigo O... O Romário E assim vamos seguindo em frente com O Pão Capa A lua clareando aqui no meu sertão Todo esse cenário Todo esse cenário traz recordação A casa de Taipa onde me criei São lembranças vivas São lembranças vivas, nunca esquecerei A casa de Taipa onde me criei São lembranças vivas, nunca esquecerei Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Criança anda feliz, corre no terreno Gado no currão Galinha no puleiro Tudo muito simples A luz de candeiro Eu era feliz e não tinha dinheiro Tudo muito simples Tudo muito simples A luz de candeiro Eu era feliz e não tinha dinheiro Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Lembro do banquinho que a gente sentava Pra escutar histórias que vovó contava Todos se sentavam e não saiam, não Como se fosse touro preso no morão Todos se sentavam e não saiam, não Como se fosse touro preso no morão Eu sei que foi, foi bom demais Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás O banho de ação vieram meio-dia E outras aventuras que a gente fazia Depois todos lá na casa de farinha Não tinha tristeza, somente alegria Depois todos lá na casa de farinha Não tinha tristeza, somente alegria Eu sei que foi, foi bom demais Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais 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 A CIDADE NO BRASIL